Nesse vídeo aqui eu vou te apresentar os 10 novos mods que foram adicionados essa semana dentro do Minecraft. Vale ressaltar que essa lista tá recheada de mods muito interessantes e que com certeza você nunca tinha visto uma ideia assim dentro do Minecraft. Já deixa o like agora pra não esquecer depois e vem aqui comigo conhecer essa lista de mods. Você costuma jogar Minecraft em tela cheia? Bom, praticamente o que esse mod faz é adicionar um relógio que marca as horas aí do mundo real dentro do seu Minecraft agora. E sim, é praticamente configurado que a hora que tiver no seu computador vai ser a mesma que vai aparecer dentro do jogo. Fazendo você não precisar ficar saindo aí da tela cheia pra saber o horário aí da vida real. É um mod bem simples, porém muito interessante. Item Duplication. Você gosta de diamantes em netherites? Bom, agora eu te apresento o item Duplicador. E sim, a única funcionalidade desse item pessoal é duplicar apenas diamante e esmeralda. Bom, sim, praticamente essa é uma mesma duplicadora de diamante e esmeralda. Eu acho que é uma ideia bem diferenciada, realmente muito diferente. Mas futuramente ela vai ser atualizada e vai dar pra duplicar vários e vários outros tipos de itens. Então se você gosta de uma coisa mais OP e roubada, baixa esse mod e coloca aí dentro da sua modpack. Mobread. Se você acha que o pão é totalmente inútil dentro do Minecraft, eu te apresento este mod. Praticamente é um mod simples que permite você fazer armaduras e ferramentas, né, e armas com o nosso querido pão. Exatamente, você agora pode pegar pães e fazer uma armadura de pão ou até mesmo espada de pão, picareta, enfim, várias coisas de pão. Bom, se você gosta de pão e se no céu tem pão, baixa esse mod e coloca aí dentro do Minecraft. Só pra quem pegou referência, comenta aqui nos comentários. Dangerous Temperatures. Se você acha que o deserto e o bioma nevado do Minecraft não são tão realistas, eu te apresento um mod que deixa agora esses dois biomas do Minecraft totalmente realistas. Se você estiver passeando no deserto, você pode simplesmente começar a pegar fogo por causa de todo o sol em cima de você. E se você estiver andando, por exemplo, no bioma nevado, você pode simplesmente congelar a qualquer momento. Então esse aqui é um mod mais pra deixar o Minecraft realista. E se você gosta de ideias assim, dá uma baixada nesse mod que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Aquatic Ocean. Os oceanos do Minecraft podem não parecer interessantes para explorar, não é mesmo? Bom, com esse mod ele vai adicionar coisas relacionadas aos oceanos do Minecraft. Desde itens a ferramentas e armaduras. Até mesmo um novo mob que ele adiciona. E até mesmo, pessoal, uma dimensão do oceano. Que é uma dimensão bem diferenciada, eu confesso. Praticamente lá é um mundo normal, só que as montanhas são formadas de água. E é, literalmente é isso. É um mod bem peculiar e diferente. Se você quer uma ideia meio maluca aí, que ela quer colocar dentro da sua... E quer colocar dentro da sua modpack. Então eu vou baixar nesse mod uma testada que provavelmente você vai gostar. Undammed Wildlife. Se você gosta de animais dentro do Minecraft, assim como eu, você vai gostar muito desse mod. Mesmo ele sendo um mod novo ainda. E bem simplesinho mesmo. As texturas dele são bem simples. Ele adiciona uma variedade interessante aí de novos mobs pra vocês terem, né? Novas criaturas exóticas. Pra vocês terem no Minecraft. E com certeza, pessoal, o que mais me chamou a atenção, assim, sem sombra de dúvida, é o canguru. Ele ficou muito bem feito, cara. Eu amei esse canguru. Mas ele adiciona também alguns outros animais, como o leão, o tigre, o leopardo. Entre alguns outros. E futuramente ele vai ser atualizado, né? Pra ser adicionado cada vez mais animais. Sim, o mod parece ser bem simplesinho mesmo. As texturas parecem ser bem simples. Mas é um mod interessante. E vamos esperar aí por mais atualizações. Unseen World. Se você gosta de uma boa aventura e exploração com batalhas épicas aí dentro do Minecraft. Te apresento este novo mod. Ele é um mod bem grande que adiciona várias e várias novas armaduras, ferramentas e minérios também. Além de adicionar uma boa quantidade de bosses pra você estar enfrentando, né? E alguns mobs novos. E até mesmo adiciona uma nova dimensão, que no caso é um mundo invisível. E lá dentro, obviamente, você vai encontrar novos mobs. E também o novo boss que esse mod adiciona, que ele é muito interessante. Além também da própria marreta dele, que você pode encontrar, que é um martelo muito forte. Esse aqui é um mod bem grande e interessante, que eu recomendo muito vocês darem uma chance e uma testada. More arms and arms before yet. Bom, esse mod aqui adiciona várias e várias novas armaduras e ferramentas também, como novos itens e minérios. Mas o que mais chama a atenção com certeza são as estruturas que esse mod adiciona. São meio que castelos que você vai encontrar aí durante o mundo. Durante a sua exploração no Minecraft, cada um tem um loot e um segredo por trás. Além de adicionar novos mobs, que são guerreiros, né? Que protegem esses castelos. E até mesmo em cada castelo vai ter uma princesa que você pode resgatar, né? Entre aspas. É muito interessante esse mod. Além de ter vários, vários bosses pra você estar enfrentando. E até mesmo uma nova dimensão que esse mod adiciona, que eu achei bem interessante. Se você gosta de um mod medieval aí com castelos e com a temática aí de salvar a princesa, vamos dizer assim. Baixe esse mod e coloca dentro da sua modpack. Será que você conseguirá ou não salvar a princesa? Steve Frozen Westland. Já imaginou você poder criar o seu próprio exército de Steve's dentro do Minecraft? Bom, praticamente essa é a proposta desse mod. E ele também adiciona, né? Depois de você contratar esses Steve's com um diamante, você pode entrar na dimensão congelada. E derrotar o boss slime do mal. Eu não sei muito bem o que boss é isso, mas é um slime meio marrom. Ele te dá cegueira e um efeito novo lá que meio que faz você ficar todo cagado, literalmente. Mas você vai ter aí um exército de Steve's. E cara, eu achei muito interessante esse mod, né? Eu nunca tinha visto uma premissa de um mod que adicionasse Steve's que você poderia ter como exército, né? Cara, é um mod bem interessante que eu recomendo muito vocês darem uma chance, pelo menos. Porque eu gostei muito da ideia, pessoal. É um mod bem interessante. Apesar de simples, esse mod é bem interessante. Better Mountains. Chegamos aqui, pessoal, ao melhor mod do vídeo, com certeza. Mas depois desse aqui eu vou mostrar um mod bônus ainda, que vocês vão ficar de cara. Praticamente ele melhora as montanhas aí do seu Minecraft 1.18, né? Acabou de sair essa versão e já tem um mod que melhora ainda mais as montanhas. E eu não preciso nem dizer nada, né? Praticamente as montanhas desse mod são extremamente incríveis. São muito bem feitas e ficam, assim, muito melhores do que a do próprio Minecraft original, né? Óbvio que tem alguns bugs e tal, mas fica muito legal. São montanhas colossais. É um mod muito legal pra vocês que gostam de explorar. E quem sabe fazer aí uma casa em cima de uma dessas montanhas gigante. Esse aqui é um mod bem interessante que vai adicionar uma coisa muito legal aí a ser o mundo do Minecraft. Então dá uma baixada nele e coloca aí dentro da sua modpack. Com certeza esse aqui é um mod que vai entrar em muitas modpacks. E chegamos, enfim, ao último mod que eu quero estar mostrando aqui, que é o mod bônus. Que é o Pet Creeper. Pra quem conhece o canal há mais tempo sabe que eu gosto de trazer mods bizarros como o mod bônus. E esse também não é diferente. Ele adiciona aí Creepers de estimação ao seu mundo. E sim, pessoal, vocês podem agora pegar uma TNT e dar pro Creeper. Que ele vai virar o seu amiguinho dentro do Minecraft. Cara, esse mod aqui eu achei ele com uma ideia muito engraçada, mas muito interessante. Dá até pra você colocar nome neles, né? Qual a name tag. E prender eles em uma cerca com uma corda. Realmente como se fosse um animalzinho de estimação mesmo. Ele é um mod bem interessante. Que se você quer uma coisa bizarra aí dentro da sua modpack. Vale muito a pena baixar esse mod e colocar dentro do seu mundo de Minecraft. Ele é um mod bem simples, mas que me chamou muito a atenção. E aí, você vai ter um Creeper como estimação ou não? Mas bom pessoal, o vídeo infelizmente vai ficando por aqui. Realmente muito obrigado a você que assistiu até o final. Não se esqueça principalmente de se inscrever aqui no canal se não é inscrito. E ativar o sininho pra não perder nenhum novo vídeo. E bom pessoal, nos vemos no próximo vídeo. E valeu, falou e tchau. E ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo.